Oi, gente, vou dar um padrão de fábrica aqui nesse Motorola, ó, tá? Acho que todo mundo já sabe fazer isso. Daí, como é que a gente vai fazer? A gente vem aqui em configurar, tá? Daí, aqui, a gente procura fazer backup e redefinir, tá? Daí, aqui, tu diz aqui, ó, restaurar dados de fábrica, apague todos os dados do telefone. Daí, tu clica aqui e clica aqui em restaurar telefone, ó. Daí, ele vai perguntar, né, se quer restaurar, apagar todas as informações pessoais e os apps transferidos, não é possível reverter esta ação. A gente vai apagar tudo, ele vai se desligar e a hora que ele voltar, ele já vai estar com um padrão de fábrica. E eu mostro pra vocês. Ó, o androidezinho dele fica assim. Diz essa mensagem aqui, apagando. É bem rapidinho, gente, ó, pra ele ligar novamente. Aí, ele dá essa mensagem aqui, né? E aí, aqui, você vai configurar o telefone, né? Ó. Aqui, a gente vai pular. Vamos arrumar aqui a data e o horário. Tá? Hoje é dia 20 do 4. Então, aqui, ó. 20. Aqui a gente vai arrumar a data, tá? Tamo lá em 1970. Não tinha nem nascido ainda. Eu vou arrumar aqui e já volto, tá? Ó, uma dica que tem, assim, pra ficar mais fácil. Que vai mais rápido, né? Que vai por anos, ó. Então, aqui, 2019. E o mês, o mês 4. Tu clica aí em cima do mês. Ou vem aqui mesmo, né? Aqui é abril. Ó, 20 de abril de 2019. Tá? Vai, ok. E o horário. Agora são 22 horas. E 11 minutos, tá? Vamos botar um 22 e 10. Próximo. E aqui, eu vou deixar assim. Mas é isso aí, gente. Tá? Ó. Tá? Ó. Ó, o telefone tá prontinho. Ó, gente. O telefone foi restaurado, tá? Ó. E aqui, você vai mexer nele depois, né? Eu vou vender esse telefone. Tá indo embora já daqui a pouquinho. Por isso que eu fiz esse tutorial rapidinho, tá bom? Espero que vocês gostem, assim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.